A dica de hoje é pra você que tem perdido noites de sono, precisando trocar o seu colchão. O seu lugar é aqui, na Sonhar e Colchões, o sonho que cabe em seu bolso. Gruda na tela e vamos juntos que eu vou mostrar todas as novidades que tem por aqui. Eu vou conversar agora com o Robson Bezerra, proprietário aqui da Sonhar e Colchões. Robson, variedade aqui, para que a população possa escolher o melhor em produtos, né? Bom dia, bom dia clientes amigos da cidade de Montes Claros, Minas Gerais. Princesinha do Sertão, é um prazer imenso estar falando com vocês. Aqui nós estamos na Sonhar e Colchões, são duas lojas de Montes Claros para melhor lhe atender. Temos uma loja na Praça da Catedral, no centro da nossa cidade. Temos uma loja no bairro Major Prates, que é um bairro peculiar, né? Alto sustentável aqui na cidade de Montes Claros. Aqui na Sonhar e Colchões nós temos o menor preço, o melhor prazo e o melhor atendimento. Na Sonhar e Colchões você encontra cama box de casal, cama box de solteiro, colchonete. E agora vamos falar das promoções. Cama box de casal acoplada de 1,38 de largura por 38 de altura, no valor de R$ 299. Cama box acoplada de solteiro de 88 de largura por 38 de altura, super promoção, R$ 249. E tem promoção também no colchonete, olha, de casal, pelo valor de R$ 99. E tem promoção para todo mundo, colchonete de solteiro, pelo valor de R$ 69. E tem colchão de solteiro D20 com o menor preço da cidade, apenas R$ 149. E o melhor, com um ano de garantia. E lembrando, né? Em dois endereços. Em dois endereços. Nós estamos localizados na cidade de Montes Claros, no centro e também no bairro Major Prats. E em flanca e expansão. Sonhar e Colchões veio para Montes Claros para ficar. Não perca tempo, não perca dinheiro. Venha para Sonhar e Colchões, onde você realiza os seus sonhos. E atenção! A entrega grátis e mais rápida da cidade de Montes Claros é aqui. Sonhar e Colchões. O sonho que cabe em seu bolso. Música